Você já pensou em estudar Ciências Biológicas em uma instituição federal? No IEFSA de Minas, Campos Poços de Caldas, o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas forma profissionais que atuam diretamente com a natureza. Os alunos aprendem sobre os animais, sobre as plantas e fazem estudos sobre ecologia, genética e educação ambiental. As aulas acontecem em laboratórios e salas modernas e bem equipadas. Os alunos realizam projetos de pesquisa e de extensão, além de fazerem visitas técnicas. Depois de formado, você pode atuar como biólogo, professor ou ingressar na pós-graduação, como pesquisador. O biólogo pode prestar consultorias em empresas, fazer perícias e, entre muitas outras funções. No IEFSA de Minas, o curso de Ciências Biológicas é matutino, com duração de 4 anos. Inclusive, os alunos do curso atuam em uma iniciação científica sobre macroinvertebrados aquáticos. Estão precisando de pesquisadores voluntários. Logo, se você deseja ser um pesquisador, você deve estar matriculado ou no curso de Gestão Ambiental, ou no de Ciências Biológicas, ou de Geografia. Aproveite que as inscrições para o nosso vestibular estão abertas. E para mais informações, entre no nosso portal. Com o IEFSA de Minas, você pode. Vem pro IEF. Um abraço e tchau! Legenda Adriana Zanotto